Música 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 A CIDADE NO BRASIL Essa é a minha história, é isso é tudo que acontece, eu não vou queOL. Essas são as pequenas coisas do país. Essas são as pequenas coisas do país. Um dia me fazia cada ano. Um dia de noi, um dia se vê com a Cidade. Um dia como a Cidade de Margarida. Um dia que a Cidade de Margarida. Um dia como a Cidade de Margarida. Um dia que não vem, não é? Mas é que não é ele? Música Música Música